Pais que dormem domingo de manhã, quando os filhos são pequenos, vão ficar acordados quando os filhos se tornarem grandes. Crianças dão muito trabalho, filhos não se educam sozinhos. Crianças têm energia de um aeroporto internacional, mas a torre de comando não funciona. São os pais que devem dar as coordenadas, ou vai acontecer um desastre. Criança não tem competência para fazer do jeito dela. Dê mais atenção na educação dos seus filhos. Filhos que só são tratados como príncipes, hoje podem virar tiranos amanhã. Bagunça e desejos sem responsabilidade hoje, será bagunça e irresponsabilidade no futuro. Leve seus filhos à escola dominical. Crie eles porque pais que dormem domingo de manhã, quando os filhos são pequenos, vão ficar acordados quando os filhos se tornarem grandes. Pense nisso.